Não caia nessa onda de querer pagar o CPF, para limpar o CPF, que você vai voltar a ter crédito, que é mentira! Se fosse verdade isso, não existiria birôs de crédito para te negativar. Não caia nessa onda que todo brasileiro tem que ter o nome limpo, por lei, que você vai cair em uma onda de alarmes. Pessoas, presta atenção. Tudo que você vê que é o contrário daquilo que você aprendeu, tem que chamar atenção para cuidado. Se fosse fácil assim, você comprar um curso, pagar para o advogado tirar o seu nome do SPC, e você vai voltar a ter crédito na praça, 80% das pessoas que estão devendo faria a mesma coisa. Se você está com um score ruim, não adianta você pagar um advogado para limpar o nome desse escritório de advocacia, que eles vendem esse trabalho, para limpar o seu nome, porque eles não limpam o seu nome em nada! O seu nome continua registrado no Banco Central, e ali é o pior de tudo! Tá lá, o Juliano Vieira, seu score atual é mil pontos, sua pontuação não alterou, e a chance de obter crédito é muito boa. Então, vocês observam aí, o score do Juliano, o score em julho, mil, agosto mil, setembro mil, outubro mil, novembro mil, e dezembro mil, total mil. Isso daí, ele está controladamente financeiro. Você olha um score desse daqui, você observa o quê? Que a educação financeira ali, funciona perfeitamente. Se você falar assim, ah, um mês está mil, o outro mês cai para 300, o outro mês 600, 800, mas aqui você observa, você dá uma observada, está estável. Você pode ver que seis meses, né, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, seis meses. Seis meses, até a data de hoje, o score dele é estável. Ou seja, mil, travou no mil, chegou no pico, mais alto do score. E como que nós vamos fazer para a gente sair e melhorar o score e conseguir um crédito ainda esse ano? Que ainda falta, hoje é dia 13, nós temos aí pouco mais de 17 dias. Então, nós temos 17 dias. Quando você olha uma pessoa dessa com esse score aqui, é tudo aquilo que a gente vem falando toda época aqui no canal, todo esse santo tempo, né, a gente fala para vocês, olha pessoal, eu vou tentar ilustrar para vocês alguns casos, para que você entenda o que eu quero dizer. Chega aqui no canal algumas pessoas querendo crédito. E é comum, porque nós estamos desesperados, nós estamos buscando por vários lugares e nada acontece. Só que o que acontece? Existe, é como se fosse um professor, né, toda profissão tem um lado ruim e um lado bom, né. Existem professores que são muito bons, sabem ensinar, educa direitinho a gente, né, ensina. Tem aqueles professores que são ruins, eu já tive professores ruins, né, e toda profissão, como tem policiais ruins, policiais bons, advogados bons, advogados ruins, toda profissão tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E acontece que algumas pessoas, quando chegam aqui em mim, já chegaram cagados. Como assim, Leandro? Chegaram estupiado. Porque quando as pessoas chegam até mim, já compraram seguro, já compraram curso de score, já compraram curso do advogado Y, já comprou curso do advogado X, já comprou, melhora seu score em três dias, melhora seu score em sete dias. Quando essas pessoas chegam em mim, já chegaram cagados. Todo arrebentado. E aí, quando eu começo a passar as informações que devem ser seguidas, a pessoa está desesperada por crédito. E a pessoa não consegue mais esperar esse prazo. E aí, toma. Eu tenho pessoas no canal que eu falo, não adianta você ficar abrindo conta em banco A, B, C, D, Y, G. Não adianta. Você pode abrir conta onde você quiser. Se você tiver um score ruim, você está com um problema financeiro, você não terá crédito. Não caia nessa onda de querer pagar o CPF, para limpar o CPF, que você vai voltar a ter crédito, que é mentira. Se fosse verdade isso, não existiria birôs de crédito para te negativar. Não caia nessa onda que todo brasileiro tem teu nome limpo, por lei, que você vai cair em uma onda de alarmes. Pessoas, prestem atenção. Tudo que você vê que é o contrário daquilo que você aprendeu, tem que chamar atenção para cuidado. Se fosse fácil assim, você comprar um curso, pagar para o advogado tirar o seu nome do SPC, e você vai voltar a ter crédito na praça, 80% das pessoas que estão devendo fariam a mesma coisa. Se você está com um score ruim, não adianta você pagar um advogado para limpar o nome do escritório de advocacia, que eles vendem esse trabalho, para limpar o seu nome, porque eles não limpam o seu nome em nada. O seu nome continua registrado no Banco Central, e ali é o pior de tudo. Os bancos não olham só banco, só Serasa. Os bancos não olham só SPC Boa Vista, CODE, CREP, 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 CREP. Os bancos olham muito mais que isso. Não adianta você querer se desesperar, para querer ter crédito a todo custo, que não funciona mais assim. A forma correta para você seguir o caminho e ter bons produtos, ter uma linha vasta de crédito, é você se controlar financeiramente. Mas ainda dá tempo desse ano de eu buscar crédito? Lógico que dá. Porque o score, ele é o quê? Flutuante. O score de crédito, ele trabalha de que forma? Conforme você se movimenta. O score, ele é elástico. Então, quando você trabalha o score de crédito, dentro das condições que eu vou te explicar aqui agora, você vai buscar crédito. Não adianta você querer fazer ultrapassas. Não adianta você vir até mim, pedir contato de Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que os nossos gerentes não vão fazer milagre para você. Os nossos gerentes vão te ajudar dentro do caminho que é você não precisar de ir na agência, você não precisar de fazer isso. Eles vão fazer esse caminho para você. Mas se você estiver todo arrebentado no mercado, como que você quer buscar crédito nessa situação? Você vai queimar seus cartuchos que seriam positivos para você. Quanto mais você busca crédito na praça, piora a situação. Eu tenho alguns membros que têm conta no Bradesco, no Itaú, Santander, Caixa Econômica, quer abrir conta do BRB, quer abrir conta do C6 Bank, do BTG, já tentou de tudo e foi negado todos os créditos. Não tem crédito em lugar algum. Quando chega até mim, que eu explico, olha, não é assim que funciona, você não pode fazer isso, você não pode ir por esse caminho, eu perco o meu tempo para explicar. Só que eu estou ganhando por isso. Que a pessoa pagou para ouvir eu falar. Se ela vai dar atenção para o que eu estou falando, é problema dela. Eu estou ganhando por isso. Eu perdi lá 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, conversando com essa pessoa, acreditando que ela vai ouvir e vai seguir. Se ela faz o contrário, é problema dela. É ela que vai arcar com as consequências. Não sou eu. Porque eu sei lidar com o score. E vocês sabem que é verdade. Porque não tem um advogado que vem de curso que consegue isso daqui. Não tem um advogado. E eu provo para vocês e faço todo o desafio possível. Peguem todos esses cursos de score. Compre em todos. E chega nesse patamar que eu cheguei. Nenhum de vocês conseguirá. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Nenhum advogado desse tipo vai conseguir. Ele pode fazer todas as estratégias que ele quiser. Nunca que ele vai chegar nisso daqui. Nunca. 18 cartões de metal. Nenhum de seu